Que areias luminitas Um dia quente Ufa, eu não gosto de dias quentes Ai, que calor insuportável Luna, me abana Mais rápido Caramba, podia parecer uma novenzinha pelo menos, né? Um dia podia estar um pouquinho mais fresco, né? Ai, assim nós vamos derreter Professor, a gente podia não ter aula hoje? Por quê? Ah, porque está muito quente O calor está insuportável Eu detesto calor A gente sua sem parar O pior é que meu pinchado está murchando Muito bem Pois então, vou ensinar para vocês a importância do sol e de dias quentes Eu não gosto do sol Eu não gosto da lua Para de reclamar Muito bem, muito bem, pessoal Prestem atenção agora Vocês sabiam que o sol é energia E a luz do dia faz com que várias coisas boas aconteçam? Tipo o quê? Várias coisas As plantas crescem na direção do sol Elas renovam o oxigênio do ar por causa dele O sol produz calor para nós E tem mais Vocês sabiam que o planeta Lúmino gira em órbita em torno do sol? Professor, o que é órbita? Ah, bom Mas para eu explicar Que tal se fizéssemos uma viagem pelo espaço? Nossa! O planeta Lúmino é verde Visto do espaço é sim Meninos, meninos Olhem só Isto é uma órbita É o movimento que nosso planeta faz Girando em torno do sol Nossa! O sol é muito maior do que o planeta Lúmino Sim Pois ele ilumina outros planetas também Como lá no meu planeta A Terra Sim, Kiara O seu planeta fica dentro de uma galáxia Assim como o nosso São vários planetas girando em torno do mesmo sol Eu não gosto de girar Eu não gosto de pitadão Eu não gosto de nada que gire Eu não gosto Mas lá na Terra Mesmo com o sol Também temos frio Tem lugar que até neva É um frio danado E também tem dias que chove E molha tudo Ah, e tem o deserto Que é tão seco Tão seco Que nunca chove E nem tem água Aqui também é assim, Kiara São as variações do clima Eu não gosto de clima que varia Ah, mas todos os climas são importantes Pois compõem o nosso ecossistema Veja bem Precisamos do frio Do calor Da chuva Dos ventos Do tempo nublado Do tempo seco Enfim De todos os tipos de clima Nossa É muito maneiro A gente devia ter mais aulas na espaçonave Gente Vocês repararam que as estrelas brilham como vocês? É claro que a gente reparou Eu não tinha reparado em nada Quer dizer Eu até que reparei Um pouquinho Kiara Sabe por que as estrelas brilham como nós? Porque nós somos o povo da luz A Kiara não é de nosso planeta Por isso ela não tem um ponto de luz aparente como nós Mas Kiara é uma palavra que significa clara Brilhante Então ela tem luz no próprio nome E ao longo disso ela é minha melhor amiga Meninos Os seres vivos são diferentes entre si O povo da luz O povo da Kiara Os animais As plantas Mas todos estão interligados E cada um tem o seu valor Eu não gosto de ter valor Eu não gosto de ter valor Opa Espera Eu gosto Eu sim Eu gosto sim Eu gosto Dessa vez eu te peguei Pirilhante Eu gosto de ter valor Eu gosto de ter valor Eu gosto de ter valor